É uma discussãozinha aqui da roça, a galinha de Angola e o galo. É a galinha de Angola e uma galinha. Olha, o peru está chegando para resolver. Essa galinha de Angola é uma galinha ou é um galo? Eita, olha, o peru já partou a briga. Não partou nada, está ali, está se pegando ainda. E vai longe isso aí. Marrequinho na boa aqui. A treta está só lá embaixo. Ô, Salomão. E os perus chegam para peitar tudo, né? Ah, ele quer parar com a bagunça, né? Quer parar com a bagunça no terreiro. Ele quer apaziguar a situação aí, mas está difícil. Está difícil, né? Claro. Com descontentamento. É, sempre tem uma guerra. É que é o dia do ano, né? Está revoltado. Está resolvendo as pendências do ano. É. Está se fazendo um entendimento aí. A galinha está chocando sem nada. Está um rolo danado aí dentro. Vai ter que tirar um pouco. Opa, a pata está chocando ali também, Salomão. Está todo mundo querendo chocar. Dois longos. E uma do lado da outra. É, Ló. A galinha Zé, do lado da galinha. Então, está todo mundo. A pata está até dormindo. A pata ali embaixo. Aqui tem uma galinha atrás da pata. Não sei se dá para ver, mas tem. Tem mais outra lá ainda, né? Tem outra lá no fundão. Tem que prender, Salomão. O que é isso? Eles estão no choco. Está bem pouco, Salomão. Ui. Parou com os mergulhos.